Olá, Webmaster! Tudo bem? Hoje a gente decidiu falar um pouco sobre como ganhar uma renda extra na internet. Eu vou dar algumas ideias e mostrar algumas opções para que você possa começar a pensar no que você pode fazer. Eu sou o Rodrigo e esse aqui é o canal da Hostinger Brasil. Se você não quer perder dicas super legais igual a essa, então já deixa o seu like e se inscreve aqui no nosso canal. Nós vamos dar algumas dicas para você, mas a melhor delas é, utilize os seus talentos. Se você tem algum hobby ou alguma especialização em alguma coisa e você acha que isso pode se tornar uma profissão, então você pode promover isso na internet e utilizar isso para que você possa ganhar uma renda extra. Por exemplo, vendendo fotos. Você gosta de tirar fotos? Tem muitas fotos legais no seu celular? Fotos de paisagens, fotos de objetos, qualquer coisa. Então a gente tem uma dica para você. Você pode vender essas fotos online. Existem muitas pessoas procurando por imagens online para usar nos seus projetos. Nem sempre as imagens que aparecem no Google ou em outros buscadores podem ser utilizadas comercialmente de forma gratuita. E é por isso que existem bancos de imagem que são sites que reúnem imagens de todos os tipos e colocam essas imagens à venda. Sites como, por exemplo, Adobe Stock ou iStock ou Shutterstock vários estoques. Nesses sites você pode montar a sua galeria online e deixar as suas fotos expostas. Assim, toda vez que você vender a licença para o uso comercial da foto o site vai tirar a porcentagem dele e fazer o seu pagamento. Consultoria Se você tem alguma especialização em alguma área você pode prestar consultorias para empresas ou clientes que estejam buscando por uma orientação profissional. Você pode, por exemplo, construir um site que fale um pouco sobre você as suas experiências quais são as áreas que você domina começar a divulgar esse seu trabalho e então prestar consultorias de forma virtual através do Skype, Google Meet ou qualquer outro aplicativo de videochamadas. Algumas empresas maiores vão preferir por pessoas que emitam nota fiscal. Então, talvez seja interessante que você faça um cadastro como microempreendedor. Cursos de idiomas Você é fluente em alguma língua estrangeira? Ou você sente que você pode ajudar pessoas de fora a aprender a falar português? Plataformas como o Italk, por exemplo possuem várias línguas com cadastros abertos. E o melhor é que você não precisa ser professor profissional você pode ser um tutor da comunidade dando aulas informais Se você acha que você consegue ajudar outras pessoas a aprender uma língua então pode ser uma boa opção para ganhar um dinheiro extra Traduções E ainda falando de idiomas se você fala algum idioma estrangeiro por exemplo, inglês tem muitos blogs, sites, aplicativos que precisam traduzir os seus serviços Por exemplo, fazer uma versão em inglês do site ou uma versão em espanhol do seu aplicativo por exemplo e você pode oferecer o seu serviço de tradução Esse tipo de cliente geralmente contrata freelancers para fazer esse tipo de serviço Nós temos um vídeo aqui no canal mostrando alguns sites de freelance onde você pode conseguir esse tipo de trabalho seja para quem pretende conseguir uma renda extra ou para quem pretende trabalhar integralmente como freelancer Essas foram algumas ideias para que você comece a pensar no que você pode fazer Você tem algum hobby? Ou você tem alguma especialização que possa te ajudar a ganhar uma renda extra? De repente você sabe fazer algum produto que só você saiba fazer e que pode se tornar em algo que você possa vender Você pode, por exemplo criar o seu site, como eu falei divulgar ele em grupos de Facebook montar uma página no Facebook, Instagram fazer um canal no YouTube Por exemplo, se você quiser criar uma loja virtual aqui na Hostinger nós temos uma playlist cheia de vídeos para te ajudar com esse objetivo Se você quiser receber mais dicas como essa então se inscreve no nosso canal aqui embaixo e também deixe o seu like Muito obrigado e até a próxima Tchau